Oi, eu sou a Carol Esprissa, sou a Desenha de Interiores e bem-vindos ao Hashtag Cajuda, um quadro onde eu venho todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando mais um Cajuda aqui pra vocês e a primeira pergunta é da Elza Martins. Eu posso ter estilos diferentes para cada cômodo da casa? Eu vou mostrar um exemplo e depois você vai ter a sua resposta. Essa aqui é uma sala de estar no estilo rústico meio industrial. A gente pode ver um sofá de couro, tijolinho branco, tem a canaleta aparente. Então, algumas características aí que trazem um pouco do estilo industrial e também, assim, as características do estilo rústico com sofá em couro, enfim. Vamos supor que essa é a sala de estar da sua casa. E esse aqui é o quarto. Então, você decidiu fazer o estilo industrial na sua sala de estar e o estilo clássico no seu quarto. Então, um quarto aqui clássico com a cabeceira em captonê, também lustre de cristal, muitos espelhos, mais lustre de cristal. Se a gente olhar esses ambientes separadamente, a gente fala que é a mesma casa? A gente não fala que é a mesma casa, né? Eles são completamente diferentes. Isso não integra a casa. E agora eu vou mostrar outro exemplo para vocês. Essa sala de estar no estilo borrochique. Então, ela tem aí um sofá bem clarinho, alguns itens em palha, plantas, móveis brancos, uma madeira média, né? Nem muito clara, nem muito escura, uma cara bem aconchegante. E esse é o quarto. O mesmo tom ali de madeira, uma madeira um pouco mais média, tem bastante branco, uma cara super aconchegante, plantas. Aqui a gente pode dizer que é a mesma casa. A sala de estar e o quarto. Mesmo não sendo. Eu peguei imagens de casas completamente diferentes, se bobear até de países diferentes, porém, está seguindo o mesmo estilo de decoração e paleta de cores. Isso mostra que a sua casa, ela é integrada, que você vai sentir o mesmo aconchego em todos os ambientes. Então, eu já deixo aí a resposta que sim, é importante você fazer o mesmo estilo de decoração e ainda mais a mesma paleta de cores em todos os ambientes da casa. Salvo o quê? Salvo talvez um quarto infantil, né? De crianças, que geralmente a gente faz um tema. Salvo talvez um home office, um ambiente de trabalho, que às vezes você precisa colocar coisas que não fazem parte do seu estilo de decoração, porque é pra trabalho. Então, você pode ter estilo de decoração diferente nestes exemplos. Se você puder seguir o mesmo estilo de decoração na casa inteira, é melhor ainda, porque você vai sentir a integração da sua casa e isso vai tornar ela ainda mais aconchegante e ainda mais a sua cara. A próxima pergunta é da Elisângela Martins. Carol, depois que conheci seu canal, comecei a aprender um pouco sobre decoração. Com isso, descubro que não tenho um estilo de decoração. Não posso jogar fora minhas coisas. O que eu faço pra ter um estilo de decoração agora? Bom, Elisângela, eu já digo pra você que é importante você observar o que você já tem e o que você já tem, ele precisa fazer parte de algum estilo de decoração. Por exemplo, Carol, não posso jogar o meu sofá fora. Que estilo de decoração combina mais com o seu sofá? Ah, ele é um sofá simples cinza. Então a gente já tem um ponto de cor pra sua paleta de cores. Então você pode usar uma base cinza, já ir olhando pra outras coisas e entendendo uma paleta de cores. Vamos supor que o seu rack é uma madeira super escura, você tem uma mesa lateral que é uma madeira super clara, então os dois também já não estão se combinando. Você pode fazer o quê? Pintar um dos móveis ou envelopar um dos móveis também. Existem algumas coisas que não tem jeito, que a gente precisa abrir mão pra ter uma decoração mais bonita. Mas eu não estou falando pra você jogar tudo fora. Vamos supor que você tenha ali um tapete que não tem o que fazer em relação a mudanças. Não dá pra envelopar, não dá pra pintar, não dá pra trocar o tecido. Então se ele é uma coisa que vai fugir completamente do seu estilo de decoração, infelizmente é uma coisa que mais pra frente você pode abrir mão, vender pra uma pessoa, comprar um novo, que combine mais com o seu estilo. Então algumas coisas infelizmente a gente precisa abrir mão, porque não há mudança sem mudar, certo? Então olha o que você já tem, procure estilos de decoração que combine já com algumas dessas coisas, faça alteração de outras, pintando, envelopando, trocando tecido, e aos poucos você vai tendo o seu estilo de decoração e transformando a decoração da sua casa também. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Essa sala de estar, ela não está muito conexa, né? O tapete ali está muito pequeno. Essa sala tem sofás Chesterfield, que ele é super característico do estilo clássico, a não ser que ele seja no couro caramelo, então ele vai muito mais pro rústico. Mas aqui ele é 100% clássico. E essa sala não tem nada de clássico. Não está seguindo um estilo de decoração. A gente pode pensar o quê? Essas almofadas também não seguem o estilo clássico. Já vamos começar por elas, que é um item barato. A gente troca a capa pra trazer aí uma paleta de cores, um estilo mais leve. O tapete, além dele estar no tamanho errado, ele também não combina com esse estilo, principalmente pela cor dele ali, as marcações muito fortes. Então é uma coisa que, infelizmente, precisamos abrir mão pra poder ter um que combine mais. O rack. Nossa, eu não posso trocar esse rack nesse momento. Então você pode fazer algumas alterações, por exemplo, envelopar ele de branco, que combina muito mais com o estilo clássico. Ele está num formato que também não combina tanto. Então, por exemplo, aqueles nichos de cima, eu tiraria, faria talvez uma mesinha, alguma coisa diferente com eles, centralizaria a TV, colocaria itens decorativos mais no estilo clássico também. O lustre. Também é um lustre que não é do estilo clássico. Não é uma coisa muito cara, mas também não é uma coisa muito barata. Então, com o tempo, você pode trocar por um lustre de cristal. E em pequenas coisinhas que a gente já fez a troca aqui, a carinha do estilo clássico já apareceu. Aqui é o exemplo da sala, com as características que eu falei pra você. O sofá Chesterfield numa cor bem clara. Um tapete liso, sem muitas informações. Uma mesa de centro branca, então seguindo aí um branco aí para o rack também. Os adornos, adornos bem clássicos. Essa sala aqui seria um ótimo exemplo pra sala anterior seguir e fazer as modificações. Às vezes eu recebo algumas perguntas enormes aqui no canal. O pessoal descreve o ambiente todo. Minha parede é dessa cor, o meu sofá é assim, o meu rack é assim, o meu ambiente é de tal formato. E muitas vezes não tem como eu ajudar, porque é uma coisa muito específica. E não tem como eu saber exatamente como que é o ambiente, né? Mesmo descrevendo como ele é. Mas a minha consultoria pode te ajudar. Lá a gente vai ver cada cantinho desse ambiente, vai pensar no seu estilo de decoração, paleta de cores. Se isso que você está pensando, vai realmente combinar. Então na minha consultoria você vai poder tirar várias dúvidas. Se você precisa dessa ajuda aí pra sua casa, é só acessar o nosso site carolespris.com ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. A próxima pergunta é da Marisa Soares. Ela é um membro da nossa turma da decoração. E lembrando que quem é membro da turma da decoração, quando posta alguma pergunta aqui nos comentários do vídeo, a gente sempre traz alguma como prioridade. Então sempre vai ter um membro aqui com uma perguntinha no Cajuda. E a pergunta dela é... Cá, eu amo verde na decoração. Queria fazer uma parede destaque na sala. Qual cor você me indica? Bom, depende muito do tom de verde que você gosta. Então hoje, os verdes que estão bem em alta é o verde bandeira, o verde sálvia e o verde menta. E eu vou trazer esses três tons aqui pra você. Um exemplo primeiro é essa sala de estar aqui, que tem uma parede verde ali, metade de uma parede verde. Um verde sálvia muito bonita. E a cor que eu indico, parecida com essa, é a Floresta Pínia da Tintas Coral. A segunda eu trouxe aqui um verde meio bandeira pra vocês. É um verde um pouco mais vivo, mas que ficou bem bonito aqui. E a tinta parecida com essa que eu indico, é a Primavera Irlandesa da Tintas Coral. E por último, um verde menta, que traz até o mar um pouco praiano pra esse ambiente. E a minha dica de tinta parecida com essa, é a Verde Espuma do Mar da Tintas Coral. Se você está gostando do nosso Cajuda de hoje, não esquece de curtir aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo até sexta-feira. E a última pergunta é da Adriele Montana. Adorando as decorações de 2023, o que vai estar na moda em 2024? Então, eu já vou trazer aqui uma dica pra vocês, que são dois estilos de decoração. E tudo que é relacionado a esses estilos de decoração, vão estar agora em alta em 2023. Então, são muitas coisas que eu posso abordar o assunto aqui com vocês, mas eu vou falar sobre o estilo de decoração. O primeiro, ele já estava vindo desde o ano passado. Esse ano ainda está muito em alta. Em 2024, também creio que vai estar. Que é o estilo Japandi, o estilo Japandi mais modernizado, né? E aqui é um exemplo dele pra vocês. Esse estilo, assim, quase todo no off-white, com beijinho claro, com alguns detalhezinhos no preto. Essas luminárias que lembram bem o estilo japonês também. Alguns estilos de móveis. Então, vocês vão ver muito disso por aí. E o segundo é um tema que eu venho falando muito aqui pra vocês, que é o estilo contemporâneo elegante. Então, eu estou trazendo um pouco do estilo elegante também em outros estilos de decoração pra vocês. Mas, principalmente, o estilo contemporâneo elegante. Aquela casa de rico, chique, que vale milhões. É um estilo, assim, que está sendo muito usado agora. Um exemplo aqui pra vocês. Sofás, principalmente, sofás bem lisos, retos. Tem uma chese, mas sempre bem retinho, com os pés um pouco mais altos. Tapetes grandes, bem mais claros, sem muitas estampas. Cortinas claras também. Alguns painéis de madeira. Algumas paredes todas em painel de madeira. Essas poltronas também bem elegantes, mas que tem um toque amadeirado. Todas um material mais lindo, clean. Tudo isso está muito em alta agora em 2023. E vai estar em alta em 2024 também. Mas, como sempre, esse aqui é um assunto pra um outro vídeo aqui pra vocês. Que aí teremos muitos mais detalhes pra vocês. Bom, esse foi o Cajuda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespirício. E desse lado, vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.